Música É muito bonito quando a bola bate na versão Yen Foi um gol de falta de cartilha, caiu a bala na gaveta, indefensável Música 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 E aí, firmeza? Tempo bom em Paris hoje. Estamos no Parque de France, a casa do Paris Saint-Germain. A narração fica comigo, Thiago Leifert. Tenho aqui ao meu lado nos comentários Caio Ribeiro. Vai ser Paris Saint-Germain contra Barcelona. Jogos amistosos costumam ser imprevisíveis. A gente nunca sabe com que espírito as equipes vão entrar em campo. Eu espero que todo mundo leve a sério. E por cima do gol. Não entrou por muito pouco. Aí, tá aí o desempate e vai marcar. Olha o Tersteg, e a bola tá viva. E o goleiro fica com a bola. Acabou o bombardeio. Incrível a defesa que ele tinha feito antes. Agora sim, pode respirar aliviado. E dava pra ter batido melhor do que isso na bola, né? Olha aí o nosso menino, moleque Neymar. Esse aí a gente pegou no colo, Caio. Acompanhamos desde o início da carreira, né? Verdade. E sempre foi diferenciado. Mais rápido do que os outros no raciocínio, na execução, cracaço. E hoje, vamos ficar de olho também nele, Lionel Messi. Messi, não conheço. Lionel Messi, você falou, né? Chance pra desempatar. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pra desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado, já não vale mais. O Paris Saint-Germain vai vencendo o jogo por aqui. Abertura de jogo pro Griezmann. Perdeu a bola nessa dividida. Mbappé. Neymar. Chance perigosa pro Mbappé. E é outro gol. Gol! Um gol atrás do outro, Caio. Pressão total. O adversário sentiu demais. Precisam aproveitar esse momento. Messi. Soares. Ah, e a jogada tem tudo pra ser boa. O perigo ainda não passou. A defesa salva na hora certa. Lance perigoso. Que bolão do Neymar. Mbappé. Belíssima enfiada de bola. Não deu pro goleirão. Gol! Nem adianta, grita gol, porque tem impedimento marcado pelo assistente. Pelo menos ele marcou com convicção. Tomara que tenha acertado. Tentou achar o Griezmann aberto por ali. A abertura era boa lá na ponta. A bola foi interceptada. Wey. Neymar. Aí ele quebrou a espinha do zagueiro. Pega a bola de volta o Barcelona. Pode disparar pela lateral o Griezmann. Tem espaço. Corte pra dentro do campo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. E lá vem o Barcelona. Chutou no meio da rua. Pega o goleirão. Defesa firme. Neymar. Griezmann. Olha que linda a bola enfiada. Olha o Suárez indo pra cima. Se ele fizer, diminui a diferença. Defende Navas. A bola tá em jogo. Boa oportunidade de contra-golpe agora. O adversário já se fechou de novo. Chance perdida de contra-golpe. Dembélé. De Jong. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. O Paris Saint-Germain tem mais posse de bola hoje. É uma vitória com bastante... Olha essa enfiada do Neymar. Que perigo. E tá lá dentro. Gol! A vantagem vai aumentando. O time tá sobrando por aqui, Caio. Tô gostando muito da postura deles, Thiagão. Recuar o time não faria nenhum sentido. Messi. De Jong. Jordi Alba. A bola tá indo de pé em pé. Perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. E vai pintar contra-ataque. Angel Di Maria. A tentativa era boa de sair rápido. A pressa atrapalhou. O time se afobou e perdeu a bola. Olha o Griezmann com a bola. Dali pede o cruzamento, hein? Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Edinson Cavani. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Mandou a bola por cobertura pro Griezmann. Griezmann. Chegada milimétrica na área. Tá bem nos passos hoje. Tá acertando tudo. Edinson Cavani. Aí tava ligado no lance. Belo corte. Verratti. Buscou um espaço pra respirar ali na lateral. Neymar. Cavani com ela. Neymar. Chance imperdível pro Di Maria. E é gol! O Paris Saint-Germain. Nenhum sinal de reação do outro time, Caio. Não sai nada dali. O que a gente tá vendo é um time só em campo. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Tem espaço agora. Ninguém segura. Aí fica fácil pro goleiro. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Pode disparar pela lateral o Griezmann. Tem espaço. Griezmann. Liso demais. A marcação já ficou. Navas rebate a bola. Sérgio Busquets. Uma pancada em cima do Zagueiro. 4 a 0 é o placar do primeiro tempo. Caminhamos para uma senhora goleada, meus amigos. Começa o segundo tempo e pelo que vimos na primeira etapa, nem eu nem o Caio acreditamos em uma reação. Fernandes colocou a bola onde queria. O juiz deu impedimento. E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa? Como é que ia ser? Nelson Semedo. Perderam a bola. Cavani. Mbappé. Boa dividida. Mbappé está com a bola, Neymar. Gol! A coisa não para de piorar para o goleiro. É só mandar para o gol que entra. Que fase. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. Agora eu quero ver. Bola com o Messi. Quem é que segura? Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Neymar. Edinson Cavani. E abriu a avenida. Ele vai ficar a cara do gol, mas não vai não, porque o impedimento está marcado. Jordi Alba. Luiz Soares. Griezmann. Deion. Passe de volta para o Griezmann. Que passe do Soares. Defesa sensacional do goleiro. Escanteio cobrado pelo Griezmann. A defesa tira o perigo de lá. Leva melhor no cruzamento. Leu bem o adversário e fez o corte. E a bola está indo lá para o Messi. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. Vem Neymar carregando a bola. Foi só elogiar. Perderam a bola. Chance perigosa para o Mbappé. Olha lá e é caixa. Gol. É a terceira vez que ele marca. Vai poder pedir música. Ele marcou de novo, Caio. Está passando por cima da defesa. Ele está iluminado. Tudo que ele faz dá certo. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Aí ele quebrou a espinha do zagueiro. Passe bem interceptado. Que bola enfiada pelo Cavani. Enfiada no capricho para o Neymar. Olha o Tersteg. E a bola está viva. Edinson Cavani. Que bola enfiada pelo Cavani. Gol. Gol. Não dava para errar. A bola sobrou dentro da área. Foi só tocar e sair para comemorar. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Dembélé. Pode cruzar. Bola cruzada no primeiro pau. Defende Navas. A bola está em jogo. Verratti. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Que bolão do Neymar. Edinson Cavani. Neymar. Bateu. Defesa importante do goleiro, Caio. Para dar moral, Thiagão. Ele sabe que não está bem no jogo. Cobrança de escanteio do Neymar. Tentou tirar o perigo. Não conseguiu. A zaga afastou mal. O perigo continua. O contra-golpe está armado. A defesa se recompôs. Bem. Melou o contra-golpe. Lá vem Luiz Soares. Dembélé. Olha o Messi com ela. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Dembélé. Dembélé. Falta marcada. E é perigosa. Olha onde ele foi fazer a falta. Ainda saiu o cartão amarelo. Daquela posição, se a cobrança for boa, o goleiro não tem o que fazer. Para o Messi. Daí é pênalti, Thiago. Bateu mal na bola. Mandou longe do gol. Jogou a cobrança de falta fora. Dali dava para pelo menos ter colocado o goleiro para trabalhar, né? Cobrança muito ruim. Cavani. Neymar. Olha essa enfiada do Neymar. Que perigo. Linda bola enfiada por cima para o Neymar. Uma defesa sensacional do goleiro. O atacante se assustou com a oportunidade, Thiago. Abriu bem o jogo. Pronto. Cala a boca, Thiago. O time já perdeu a bola. Estragou tudo. O final do jogo se aproxima. A vitória já parece garantida. Neymar. Dividiu e ganhou. Cortado ali o passe no meio do caminho. Olha o gol do Neymar pintando. E entrou. Gol. Isso é gol de oportunista. Ele estava no lugar certo na hora exata. Gol. Isso é gol de oportunista. Ele estava no lugar certo na hora exata. E aí, Tui. E aí, blow.